Me dá por casa, eu não amo, que me dá em cruzada, me dá por casa Me dá por casa, eu não amo, que me amei, me dá por casa Eu só me lembro, eu tenho que ir embora, eu não amo, eu não amo, eu não amo Me dá por casa, eu não amo, que me amei, me dá por casa Me dá por casa, eu não amo, que me amei, me dá por casa Eu só me lembro, eu não amo, que me amei, me dá por casa Me dá por casa, eu não amo, que me amei, me dá por casa Me dá por casa, eu não amo, que me amei, me dá por casa E se o lasanha